Música Oi gente, vocês estão comigo aqui no Danait A gente está no Manzoá, no pontão do Lago Sul E eu fui convidada para comemorar o meu aniversário nessa casa incrível Eu quero que vocês conheçam, o espaço é lindo Os drinks são incríveis também E a comida é muito boa Vamos conhecer? Música Música Estou aqui com o DJ Kerry, que faz parte do projeto do South Beach aqui no Manzoá Como é que funciona esse projeto, Kerry? A ideia do projeto é, na varanda do Manzoá, começa com o Tom Mais Light, um hallzinho E a noite vai virando uma balada Então, assim, toda sexta, a partir das 21 horas, estamos aqui E assim, uma galera bonita, música boa, cardápio diferenciado E hoje, edição especial, comemoração do aniversário da Clara, aqui no South Beach E queria mandar um abraço especial para a galera do Águas Claras Online Valeu, galera Música 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 Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Pessoal, eu estou aqui com o Jordan e com o Kaique, eles estão à frente do projeto South Beach aqui no Manzoá E eles são os DJs residentes, né? Projeto super bacana, que é o Sax South Beach É isso mesmo? É, o Sax com House Music É o Sax com House Music, que é muito bom Convidando a galera de Águas Claras, projeto do Manzoá Parabéns a Clara Fez o seu aniversário aqui no projeto Foi sensacional Obrigada Parabéns, Clara Obrigada, querido Obrigada por participar aqui com a gente Vem conhecer o som deles, é muito bacana, de primeira mesmo Pode ser aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Pessoal, eu estou aqui com o PP Produtor de Efeitos em Brasília há muito tempo E eles foram os professores da música eletrônica aqui em Brasília Fala com o presidente do Conferência e o Internautraal O meu projeto que eu vou fazer, que eu fiz aqui Eu vou fazer uma mensagem aqui Entendeu? E aí nós estamos vindo agora com os outros namorados E a forma do mundo com a gente O qual o seu programa vai participar Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi? Vai, vai, vai E aí E aí Obrigado.